Quando você pensa em refrigerante, qual é a palavra marca que vem à sua mente? E quando você pensa em sabão em pó? E quando você pensa em companhia aérea? Bom, e por aí vai. Existe um termo em marketing que é posicionamento de marca. Quer dizer, onde que a sua marca, a marca da sua empresa, está posicionada na mente do seu consumidor. Então, quando você pensa em Conrado Adolfo, se você já me conhece, talvez eu esteja posicionado na sua mente em duas palavras. Palavra marketing digital e palavra empreendedorismo. Por exemplo, ou então mindset. Então, tem algumas palavras que fazem parte do campo semântico das palavras que eu represento na mente das pessoas que me conhecem. E eu sou posicionado. Se alguém pensa em, por exemplo, chefe de cozinha, ninguém pensa no meu nome. Se alguém pensa em jogador de futebol, ninguém pensa no meu nome. Por quê? Porque o meu conteúdo, aquilo que eu falo, é só sobre alguns poucos assuntos. Assuntos bem específicos. E para um público bem específico que é dono de pequenas empresas. Quer dizer, eu estou posicionado na mente daquela pessoa com algumas palavras super específicas. E quando você consegue isso, quando você consegue ser posicionado na mente, você está posicionado, você tem uma posição fixa na mente do seu consumidor com algumas palavras muito próximas ou uma palavra específica, você ganha mais força diante desse consumidor. Esse conceito é um conceito muito, 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 muito forte e que é muito conhecido em marketing, que é o conceito de posicionamento de marca. Os primeiros caros que falaram isso foi na década de 80, chamado All Rise e Jack Trout, de um livro chamado Posicionamento à Batalha pela Sua Mente. É um livro clássico. Aliás, se você puder ler esse livro, leia. E leia também as 22 imutáveis leis do marketing. Acho que aqui saiu como as 22 consagradas leis do marketing, também do All Rise e do Jack Trout. Uma bíblia do marketing. E que esse livro das 22 leis é fininho. Deve ter umas 80, não, mais 100 páginas talvez. É bem fininho. É isso aqui o livro. E o outro posicionamento é um pouco mais grosso. Deve ter umas 200 páginas. Os dois são clássicos, clássicos. Leia esses livros. Ah, Conrado, mas esses livros são muito antigos. Livro da década de 80, imagina. Quanta coisa mudou de lá pra cá. O que mudou foram as ferramentas, não os conceitos. Porque os conceitos de marketing, eles estão dentro da mente das pessoas. Tem muito a ver com comportamento humano. Tem muito a ver com psicologia do consumidor. E a gente, a gente como ser humano, como espécie, a gente não mudou muito nos últimos 30, 40, nem 50 anos. A gente continua o mesmo, o mesmo ser humano. Porém, com tecnologias diferentes e com comportamentos diferentes. Uma coisa é a psicologia do consumidor. É aquilo, a maneira como eu ajo, a maneira como eu penso, na verdade. A maneira como são os conceitos dentro de mim. Outra coisa é o comportamento do consumidor. O comportamento é como eu ajo. O que eu faço? Se eu tenho um celular, eu ajo diferente por causa do celular. Mas eu ainda procuro as mesmas coisas que eu desejo desde 1950, desde 1910, que é segurança, eu ser reconhecido, me sentir amado, eu ser pertencido, eu sentir que eu tenho pertencimento. Então, existem os desejos das pessoas. E o marketing trata muito disso, dos desejos das pessoas. E como que você trabalha através das ferramentas que você tem, das tecnologias, que antes era catálogo, lá no final do século XIX, era a Sears mandando catálogos, e eu já gravei um vídeo sobre isso, para os consumidores que estavam nos subúrbios interior do país, para os Estados Unidos. Só que agora é celular. O catálogo foi para o celular, o catálogo foi para o WhatsApp. Ou seja, o desejo é o mesmo. Eu quero ter coisas que eu acho que eu mereço, objetos de desejo, mas as ferramentas para conseguir isso mudam a todo momento. É por isso que o meu método, o método 8Ps, ele é tão forte, porque ele fala de estratégias e conceitos, e não de ferramentas. Ferramenta pode mudar. Quando eu escrevi, quando eu criei o método, a ferramenta era Orkut. Orkut. Agora é Facebook já indo para Instagram e WhatsApp. Então, as ferramentas mudam, mas o que está dentro da mente das pessoas, não. O que você tem que conhecer é de gente. Então, o que as pessoas querem? Elas querem segurança. A sua marca oferece segurança? Qual é a palavra que você tem que estar posicionado dentro da mente daquela pessoa? Qual é a palavra que você tem que estar posicionado dentro daquilo que ela deseja? Então, quando alguém pensa em mindset, quando alguém pensa em força, em superação, em empresário forte, talvez as pessoas lembrem do Abílio Diniz, porque o Abílio Diniz, ele está posicionado. Se o Abílio Diniz resolvesse montar um curso, ou escrever um livro sobre força mental, eu tenho certeza que muita gente compraria, porque ele está posicionado como um empresário forte. Qual é o seu posicionamento? Qual é o seu? O que as pessoas pensam quando elas veem você? O que você pensa quando você me vê? Comenta aqui embaixo. O que você pensa? Você pensa em que? Em mindset? Qual é a palavra que vem? Ah, o cara que fala muito, fala quatro horas sem parar? Ou então, o cara que fala de marketing digital? O que vem à sua mente? É isso. É isso que você tem que imprimir com um carimbo muito forte na mente dos seus consumidores. O que eles pensam quando eles veem a sua marca? O que eles pensam quando eles veem o seu produto? Ou quando eles têm o seu serviço prestado? O que eles pensam? Quando você consegue isso, você consegue uma posição forte, e aí você consegue com que eles sempre lembrem de você quando eles precisam daquilo que eles, naquele momento, estão precisando. Por exemplo, ah, eu preciso agora aprender sobre a culinária. Qual é a primeira pessoa que vem na minha cabeça? Eu preciso aprender agora sobre... Então, a gente sempre fala de lista, né? Você tem que ter lista. Lista de e-mails, lista de WhatsApp. Agora, pensa o seguinte, a Rede Globo, ela manda e-mail para os telespectadores para falar que a novela vai começar? Ou então, a... Sei lá, o SBT, ele manda e-mail para falar que o programa do Silvio Santos vai começar? As pessoas sabem, porque tem consistência, porque tem previsibilidade no domingo, tal hora, sei lá, 8 horas, não sei que horas que começam o programa do Silvio Santos. Eu já vi Silvio Santos, quando eu ficava na casa da minha avó, que eu era pequeno, mas hoje eu não vejo mais, apesar de admirar demais o Silvio Santos. Você sabe que horas que vai começar, você sabe o dia, consistência. Então, aquilo fica gravado, imprimido, impresso, né? Impresso na mente das pessoas com um carimbo muito poderoso. E esse carimbo que faz as pessoas lembrarem de você, você está posicionado na mente delas com uma determinada palavra ou com um determinado horário ou com um determinado dia. Programa de domingo é Silvio Santos, Faustão, Era o Gugu, não sei se tem ainda. Ou seja, constância. Existem duas maneiras de você se posicionar na mente de um consumidor. Duas maneiras. A primeira maneira é a repetição. Então, todo domingo, há décadas, tem programa Silvio Santos. Pronto. Há décadas. Ou seja, constância, consistência, congruência todo domingo, todo domingo, todo domingo. Por isso que eu tenho aquela frase que eu adoro que é ninguém, nada nem ninguém vence alguém que não desiste nunca. Se você não desiste nunca, você está sempre ali, você está sempre constante. Até uma hora que todos ao redor de você caem e você continua fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Eu continuo gravando vídeos, eu continuo falando sobre negócios, eu continuo falando sobre mindset, eu continuo falando sobre método 8P's há muito tempo, há décadas, na verdade. Não vídeos, mas falando sobre negócios. É essa constância que faz com que você tenha uma coisa realmente forte na mente do consumidor. Então são duas coisas. A primeira coisa é a repetição e a segunda, a segunda maneira de você imprimir esse carimbo forte na mente do consumidor é o impacto emocional. Quando você vê um filme da Disney que você chora, você nunca mais esquece aquele filme. Aquele filme está gravado na sua mente por meio do impacto emocional. emocional e assim você se posiciona na mente do seu consumidor através de repetição, fazer sempre a mesma coisa o tempo todo e através de impacto emocional. Você gera uma emoção forte no consumidor para que ele olhe e fale, nossa, acabei de posicionar essa pessoa aqui na minha mente ou essa marca na minha mente naquela palavra-chave. Isso aí é o posicionamento de marca, conceito clássico. Ok? Espero ter ajudado você a entender desse conceito porque quando você consegue isso na mente do seu consumidor você ganha o jogo. Ok? Meu nome é Conrado Adolfo e até a próxima aula.